De repente, eu me apaguei. A batida cardíaca baixou muito, juntamente com a pressão. A única coisa que eu estava escutando era a gritaçada dos meus filhos. Aí eu já liguei direto para o SAMU. Foi a coisa mais rápida que a gente já teve até hoje na vida. A cada dois minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal e Prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU. E praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são mil. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O Governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O ponto inicial e final que salvou a vida do meu pai foi o SAMU. Se eu pudesse, eu ia abraçar um por um. Não tenha, fora de detalharados. Não tenha, fora de detalhar forte. Perfeito? Objeto?